Olá Dramatopeiros, vamos hoje ver Caio Baequinho reagindo aos teazer do Bob Mas antes confira na descrição os produtos que deixamos pra vocês Caio의 첫 솔로! A live video reaction! 지금 너무 떨려 Caio, 어때요? 오늘 뮤직비디오를 처음 보고 리액션을 해야 되는 상황이 따로 하지 않고 홍보하겠어요 홍보해주세요! 바로 궁금하니까 일단 뮤직비디오를 보면서 리액션을 해보도록 할게요 솔직하게 여러분들이 낱낱이 공개하겠습니다 시작! change a move New action New action H contacts Which moves vive close To you Ex-Street Easy Entrando aqui. Está em contato. Airtes lhe é muito difícil. Elas lhe foi bem. Então, oi. Wow. Vai te dar um bom. Isso tudo para nós, vamos lá. Isso tudo para nós, vamos lá. Então não é isso. E agora você tem que ter essa espécie de usar esse tipo. Você tem que fazer esse tipo de espécie de espécie. Agora você vai fazer isso. A gente tem que fazer isso aqui. E aí eu vou fazer isso aqui. Não vou fazer isso aqui? Não, não vai fazer isso aí. Isso é bom então. bekommt 스 senso que ele很好 esse vai dar três tiros do quando matter a vocalização tendo tudo que eu sou Знаi muito do que gostes Se gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva no canal e indica pros amigos esse vídeo, Jesus te amo Se gostou desse vídeo, Jesus te amo